Tem bola rolando! Começa Rio-São Paulo e Goitacaz aqui na tela da TV Alerj, a série B1 também em destaque pra você aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você já pode mandando a sua mensagem aqui no nosso chat. Tentativa do domínio da equipe do Goitacaz lá na frente era o Lucas. Bola cortada pelo Rio-São Paulo, sobe no alto, tem o toque de cabeça do Digão. Perdão, esse daí foi o Brenner da equipe do Rio-São Paulo, a falta marcada, jogo parado. Primeira falta marcada no jogo, Brenner que é um desses contratados recentes aí da equipe do Rio-São Paulo. Jogador de 24 anos, jogador que chega da equipe do Elo Esporte de Capão Bonito. Uma novidade, uma aposta aí da equipe do Rio-São Paulo. Você já viu ali ele sendo auxiliado pelos colegas a se levantar. Glauber ali, o árbitro, foi checar se tá tudo certo e a bola já vai voltar a rolar aqui em Madureira. Vai sair jogando a equipe do Rio-São Paulo, lançamento cumprido. Já buscando um marquinho do Sul. Devolve um pouco mais atrás, tentativa do domínio do Alexandro, lançando de novo pra Marco Sul, só que subiu a bandeira, jogo parado. Primeiro impedimento, marcado aqui no estádio Aniceto Moscoso. Você revê, olha só. Realmente adiantado, né? O Marco Sul voltava de posição de impedimento. E com isso, impedimento claro. Nas imagens aqui da TV Alerj, você não perde nada. Tivemos toda a cobertura da Série C, Série B2, Série B1, também destaque. Já transmitimos a Série A2, as divisões menores do Campeonato Carioca, as divisões abaixo do Campeonato Carioca, em destaque aqui na tela da TV Alerj. Sobe no alto, tenta ganhar essa bola o Diego. Acaba subindo com falta. Segundo a arbitragem, jogo parado. E Kayser, esses dois minutos de jogo, vou me arriscar aqui, ó. Rio-São Paulo começa com uma formação, ambas aqui, no 4-3-3. O Rio-São Paulo jogando com dois volantes e um meia de ligação. E já a equipe do Goitacás, o inverso. Um volante e dois meias aqui, também com três atacantes, dois extremos e um centralizado. Vai tentar sair jogando ali a equipe do Goitacás, tem um arremesso manual. Tentando chegar o PC, consegue fazer o domínio, encara a marcação do Castro. Recomeça a equipe do Goitacás, trocando passes, esse daí é o Almir. Tenta passar pela marcação, tem bola na área, passa pelo PC, acaba não chegando ali no Hudson. Consegue cortar a equipe do Rio-São Paulo, insiste o Goitacás. Mais uma vez com o Hudson, entregou na frente para o PC, dominou. É só finalizar, acabou perdendo o ângulo, bateu. Foi travado na hora do chute. E escanteio para a equipe do Rio-São Paulo, do Goitacás, perdão. Chegou ali o Luiz Rogério do Rio-São Paulo, travando. Na hora do chute, na hora certa. Olha só, ele chega, trava. Talvez tenha demorado um pouquinho demais para bater o PC, né? E aí na hora o Luiz Rogério já estava ali em cima dele. Demorou muito a finalização, né, Cássia? Essa bola já era para ter finalizado. Perdeu uma grande chance a equipe do Goitacás. E já vai ter escanteio batido. Já vai posicionando a bola ali, me parece ser o Almir. Camisa número 2. Você vê na movimentação dentro da área. Vamos chegando por ali os homens altos. O Matheus ali na entrada da grande área. Vem a cobrança do Goitacás, tentando o seu primeiro gol. Bola levantada na área, vem embaixo na primeira trava. Fica viva por ali, consegue cortar a equipe do Rio-São Paulo. Que agora vai tentar partir no contra-ataque em velocidade. Bola esticada na frente. Corre, tenta chegar nela, não consegue o Matheus. Parece que a bola ficou um pouquinho forte demais. Saiu pela linha lateral, tem arremesso manual na equipe do Goitacás. Você já vê aí o Alain cobrando arremesso manual. Domina Alain. Derrubado. Falta. O Marco Su acaba cometendo a falta. Jogo parado. Os dois treinadores gesticulando bastante. Você revê no detalhe a falta. Prometida pelo Marco Su. Bastante participativo nesse início do jogo pelo lado do Rio-São Paulo. Esse daí é o Hudson. Já abrindo com Almir. Recebe a bola, encara a marcação. Ela bate na marcação, sai pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Goitacás. Essas equipes já se enfrentaram uma vez na sua história. O jogo que aconteceu na Série B1 do ano passado. Na última rodada da Taça Corcovado. Empate por 2 a 2. Os gols do Rio-São Paulo de Rafael Melo, que hoje está no Itaburá e Profute. Patrick, que está no central de Caruaru. E os gols do Goitacás. Pepeu, que hoje está no americano, né? No rival do Goitacás. E o Fábio Henrique, que está no futebol da Croácia, no Custódia. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, hein? Complicado. Lá da Croácia. Não, não sou fluente em croata, né? Ainda. Quase. Vai tentando passar ali o Luiz Rogério. Acaba sendo desarmado. Perde a bola. Chance de contra-ataque do Goitacás. O PC já deixou para o Matheus. Tenta acelerar. Botou na frente para o Lucas. Antes dele a marcação. Chega e toma a bola dele. Roselina tenta ganhar ali no pé de ferro. A bola acaba saindo pela linha lateral. Bateu por último no jogador do Rio-São Paulo. Tem lateral. Equipe do Goitacás. Você viu ali o banco de reservas da equipe do Goitacás. Todo mundo de olho no jogo. A bola sai pela linha lateral. É novo arremesso manual para a equipe do Goitacás. Goitacás tentando manter a bola no campo de ataque. Equipe nova. Equipe reformulada. Jogadores vários contratados recentemente. Léo Carioca. Tento lançamento cumprido buscando o PC lá na área. A bola acabou sendo cortada. Conseguiu afastar a equipe do Rio-São Paulo. E já tem lançamento cumprido na direção do Jean. Ele corre para chegar na bola. Fez a proteção por ali. O Digão conseguiu ficar com ela. São ainda os primeiros movimentos aqui. Em Conselheiro Galvão. Tenta pressionar por ali o PC. Vai ficando com a bola. A equipe do Rio-São Paulo ali com o Marlon. Acabou cometendo a falta. Derrubou o PC. Jogo parado. Falta marcada. E a gente pode analisar, Kaiser. Que a equipe do Goitacás procura muito o número 9, o PC. Só que ele está tendo uma dificuldade ali de fazer o pivô. A gente ficar com essa bola, ela está viva, né? A gente não sabe aqui se é alguma deficiência que o jogador está tendo. Ou a qualidade do gramado, né? Que esteja ruim para ele poder fazer esse pivô. O PC que veio da Série C, que transmitimos aqui na TV Alerja. Ele jogou pelo Santa Cruz. Cinco jogos, mas não conseguiu balançar a rede, né? Era uma opção aí na equipe do Santa Cruz. Titular nesse time do Goitacás. Vai ter bola levantada na área. Os homens altos já estão por lá. Tanto o Digão, como o Jordan, os zagueiros. Ela vai viajando. Chega contando por ali. Manda para longe o lequinho. A bola vai sobrando com o Marlon. Tenta tirar o perigo dali. Tenta mandar o perigo para longe. De cabeça chegou Almir. Tocando nela. Mandando para a linha lateral. É arremesso manual à equipe do Rio-São Paulo. Se vendo aí no detalhe o Jean. Lateral já cobrado. Luiz Rogério. Você vê troca passes. A equipe do Goitacás acompanha, né? Você vê aqui esse PC ali. O primeiro homem na marcação. E agora chega ali para a pressão o Hudson. O Brigo Rio-São Paulo a voltar de novo. Tocar entre os seus zagueiros. O Brenner e o Castro. Diga lá, Natália. Vocês estavam comentando do estado do gramado, né? A gente conversou aqui com representantes do Madureira. Eles falaram que no mês que vem vão começar uma reforma aqui, né? Que o gramado ficou muito castigado porque teve jogos do Madureira profissional, das divisões de base, do Império Serrano e também do Rio-São Paulo. Então, o gramado também não está no melhor dos estados. Mas eles vão fazer essa recuperação agora no mês de novembro. Algumas equipes mandam seus jogos aqui no estádio de Aniceto Moscoso, aqui em Conselheiro Galvão Madureira, que essa semana foi eliminado na Copa Rio. Foi eliminado para o Maricá. Maricá e Pérolas Negras fazendo a grande decisão da Copa Rio na semana que vem. Competição que dá acesso à Copa do Brasil e também à Série D do Campeonato Brasileiro, né? O campeão escolhe, o vice fica com a outra vaga. E aqui o Rio-São Paulo ficando com a bola depois do escorregão ali do Ala. Pérolas Negras, que foi o campeão da Taça Maracanã, do primeiro turno, já está na grande decisão da Série B1. Equipe que subiu da Série B2 no ano passado e já vai para a grande decisão da Série B1, já pode subir para a A2, já pode fazer essa ligação direta. Lembrando que a Série A2 é uma divisão nova, criada esse ano. E os times, os oito primeiros colocados da Série B1 do ano passado, foram os que se classificaram no momento que fica com uma boa bola aí o Marco Sul. Tentou o cruzamento para dentro da área, chega afastando a zaga do Goitacás. Consegue afastar o perigo por ali o Jordan, manda essa bola para longe. É arremesso manual para a equipe do Rio-São Paulo. Que já vem para o ataque, tem novo cruzamento para dentro da área, sobe no alto, segura o Felipe. Mas como eu vinha falando, os oito melhores classificados da Série B1 do ano passado, se classificaram para a Série A2 desse ano. Além dos quatro times que não participaram do Campeonato Carioca na última temporada do Campeonato Carioca da primeira divisão. Os times que não conseguiram acesso via seletiva. Esses também foram para A2. Campeonato Carioca desse ano, né? Americano, entre outras equipes. Com isso, olha só, a arbitragem está conversando aqui, o A2 está conversando com o A2. O que está acontecendo aí, Natália? Oi, Kaiser. Na verdade, é porque tem um ninho de quero-quero bem na área, onde está sendo o ataque do Goitacás. Então, a mãe, quero-quero, né? Está ali sentadinha e eles estão com medo de ou chutar o animal ou também ele assustar os jogadores. Situação curiosa, né? Mas a preocupação é válida. Muito tradicional, né? A gente vê quero-queros aqui nos gramados do Rio de Janeiro. Olha só aí no detalhe. A gente viu aí a imagem do ninho. E dentro do gramado agora, olha só, o rapaz está tentando assustar ali o quero-quero. Jogando uma água, o quero-quero. Virou uma luta com o quero-quero. Que situação. Coisas da série B1. Olha só, o quero-quero não está gostando não, hein? E agora, Kaiser, nós temos outra partida, né? O Quinho, funcionário ali do Rio de São Paulo, contra o quero-quero, né? É uma partida aqui. Quinho, x quero-quero. Outra partida. E o Luciano Lamogli, que está irritado, né? Porque dá uma quebrada no ritmo de ataque da equipe. Está irritado e o quero-quero vai ficar lá, meu filho. Olha, Kaiser. Ele não sai desde antes, desde o aquecimento. Eles estão tentando tirar, estão dando bolada e nada do quero-quero-sair. Ele continua lá. Que situação, hein? Escanteio, a bola foi afastada, vai ficando com a equipe do Goitacás. Lançamento cumprido. Ajeitou de peito o Lucas. Tentando encontrar o PC. A bola acaba correndo demais. Sai pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Rio-São Paulo. Foram boas vitórias, né? Do Rio-São Paulo no início da competição. Duas vitórias consecutivas. O time venceu o Carapê Bus por 1x0. O São Gonçalo por 2x0. Mas aí, como a gente vinha falando, né? Três derrotas consecutivas. E derrotas também contundentes, como a de 3x1 para o 7 de abril. No momento que tem cruzamento para dentro da área da equipe do Goitacás. Consegue afastar o Rio-São Paulo. 1x0 para o Pérolas Negras e 4x0 para o Duque de Caxias. Um péssimo encerramento de Taça Maracanã para o Rio-São Paulo. Agora o Alain chegou cometendo a falta. Derrubou o Jean. A arbitragem em cima do lance para e pega a falta. Estamos no estádio Aniceto Moscoso. Em Madureira. Vocês curtindo as emoções de Rio-São Paulo e Goitacás. É o campeonato caioca da série B1 na tela da TV Alérgia. A galera já bombando aqui o nosso chat. Olha só. O Júnior Crespo está por aqui. Vamos, meu Goita. Júlio Abreu. Também torcendo aqui para o Alain. O Arthur Santos. Na torcida... É, ele aqui está... Não está muito a favor da equipe do Goitacás. Mas está aqui também participando com a gente. Deve ser um torcedor do americano, né? Um rival. Enquanto a gente tem a tentativa do domínio. Tenta passar pela marcação ali o Matheus. Traz para dentro. Chega duro o Diego e conseguiu tomar a bola na boa. Excelente desarme. Recebe o PC. Encara a marcação. Chama ali para a dança o Luiz Rogério. Passou o PC. Só que acabou saindo com bola e tudo, né? Passou ali pela linha lateral também. Acabou saindo com bola e tudo. É, arremesso manual favorece a equipe do Rio-São Paulo. Vocês curtindo as emoções aqui na tela da TV Alerj da série B1. Agora a série B1 também na tela da TV Alerj. Junto com a série B2. Sempre aos domingos uma transmissão aqui na tela da TV Alerj. E, Caio, quero parabenizar aqui também as duas equipes. O Itacasa e Rio-São Paulo que ontem também jogaram o campeonato sub-20. Valorizando aí o futebol de base do estado do Rio-São Paulo. Parabéns às duas equipes por manterem a base e o futebol vivo. Chega chutando para longe a equipe do Itacasa. A bola vai ficando tranquila com o Conrado. O Alain, né, inclusive, que a gente estava falando dele. Ele que jogou, inclusive, foi finalista da série A2 com o Gonçalense. Reforço de peso aí para a equipe do Goitacasa na lateral esquerda. Titular da lateral esquerda do Gonçalense. Acabou perdendo para o Aldax, né, na grande decisão da série A2. O Aldax que vai estar na primeira divisão no ano que vem. E falando de reforço e de base, né, que vocês estão conversando aí. O Felipe, que é goleiro do Goitacasa, ele é cria do Madureira. Ele era daqui de Conselheiro Galvão. A bola saindo pela linha lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Goitacasa. Aí o Alain, mandando essa bola comprida lá na frente. Ganha bem por ali. O Matheus recupera a bola. Vem o chute de longe. Uma paulada de fora da área do Alexandre. Defesaça do Felipe. Espalmou o goleiro do Goitacasa. Olha só que bomba de fora da área. Olha o Felipe, com a mão direita, deu um tapa na bola, mandou para a linha de fundo. Que tapa do Felipe. Que bomba do Alexandre, Daniel. Esse é um artifício. A gente vê até agora o Goitacasa com o maior volume de jogo. E o Rio-São Paulo tem que arriscar mesmo. Essa bola aí, o Alessandro chuta muito bem. Bateu um belo chute e também uma boa defesa do goleiro. Vamos ao escanteio. Natália falou dele. Está ali o Felipe fazendo uma defesaça. Vem cobrança de escanteio. A bola vem baixa na primeira trave. Tentativa do Marco Sul. Helena fica com a bola, briga por ela, manda lá para dentro. De novo para o Alexandre. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira, não vale mais nada. Impedimento marcado. Jogo parado aqui no estádio Aniceto Moscoso. Agora que bomba, hein? O Alexandre que paulado é a melhor chance do jogo até aqui. Para a equipe do Rio-São Paulo. O Alexandre que é um jogador de apenas 22 anos. Ele que jogava no Olaria, né? Jogou as últimas duas temporadas no Olaria. Teve um gol na temporada passada buscando o seu primeiro nessa temporada. Enquanto isso vem chegando a equipe do Rio-São Paulo. Vai ter novo escanteio. Novo escanteio lá pelo lado esquerdo. Mais uma chance na bola parada. Esse daí é o Jean. Você viu ali no detalhe. E os homens altos já vão de novo partindo lá para a área, né? Os dois zagueiros. O Brenner e o Castro. Mais uma chance na bola parada para a equipe do Rio-São Paulo. Vai chegando ele mesmo, Alexandre, para a cobrança. Você vê também o Marlon. Bem marcado, né? Também um jogador de altura. Vai ter bola levantada na área. Vem o Alexandre, autorizado. Ela vem viajando, vem bem. Passa por todo mundo, mas teve uma falta de ataque segundo o árbitro. E por isso o jogo parado não vale mais nada. 17 minutos do primeiro tempo e o jogo até aqui, Daniel Guimarães. Até os 15 minutos do primeiro tempo. O Goitakás, ele vinha tomando as ações do jogo. Não levando muito perigo, né? Apesar daquela chance com o número 9 PC. Que para mim deveria já ter finalizado de esquerda. Virou o corpo todo para bater a bola de direita. E perdeu uma grande chance. E depois o Alessandro, né? Soltou aquela canhotinha ali bonita. E aí o Rio-São Paulo entrou no jogo. Agora o jogo para mim está igual. Tentativa do domínio. A bola chutada para longe. Vai caindo aqui para o Jean. Matou bonito, hein? Matou bonito o Jean. Tenta avançar. Na hora de escapar o Alan chegou fazendo corte. Teve também ali o auxílio do Léo Carioca. A bola sai pela linha lateral. É remisso manual que favorece a equipe do Rio-São Paulo. Jean. Passe ali do Matheus. Lançamento do Capitão Max. A bola acaba sendo interceptada. A recuperação é do Goitacás. Bringando por ali o Matheus. Bola por dentro. Esse daí é o Diego. Acontece a tabela. Digão deixa de lado. Chute pelo alto. Ela cai aqui para o Hudson, hein? Tentou o passe ali. Passe apertado. Uma janela pequena para o Lucas. Que acaba não conseguindo fazer o domínio. Vai sobrar e brigar ali o Almir. Acompanhando com ele o Marco Sul. Último toque do jogador do Goitacás. A bola saindo pela linha lateral. É remisso manual que favorece a equipe do Rio-São Paulo. O Itacás, né? Que já disputou seis vezes a primeira divisão. Ou o equivalente, né? Do Campeonato Brasileiro. Inclui Taça Brasil, Robertão. Participação mais recente na primeira divisão em 1979. Depois disso, o Goitacás também já foi vice da Série B, né? Da Taça de Prata. Em 1985. Só que no ano que apenas o campeão era promovido na Série A. O campeão foi Tunaluso naquele ano. E a última participação em Campeonato Brasileiro do Goitacás foi na Série C de 2003. Naquela época a Série C era a divisão de acesso do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Jean dominou a bola. Bateu de fora. Ela foi rebatida. Chegou o PC brigando pela bola. Deu um chute pelo alto. Posição legal segundo o Bandeira. Reclamação dos jogadores do Goitacás. Esse daí é Max. Recomeçando com o Brenner. Uma das contratações aí da equipe do Rio-São Paulo. Deixando com o Jean. Atravessa o camisa número 7. Atravessa errado. Recuperação de bola da equipe do Goitacás. Já vai tentar acelerar com o Almir. Trazendo em velocidade. Tem o PC lá pela frente. Tem chegando por ali também o Hudson. Prefiro deixar um pouco mais atrás. Pede com liberdade aqui para o lado esquerdo o Alain. Prefriu mandar direto para o gol. Mandou para fora. TV Alerj na série B1. Com você pela TV. Cult de resenha. Vai ter reposição de bola ali com o goleirão da equipe do Rio-São Paulo. Mas antes vamos ter aquela parada técnica. Não está tão quente como nos últimos dois dias. É que fez um sol de tempo nublado hoje aqui em Madureira. Mas mesmo assim está um pouco abafado. De qualquer forma a gente sabe que no campeonato carioca tem essa parada técnica. Sempre aí aos 20 minutos. Com isso o jogo paralisado. Então é hora de análise. Aqui na tela da TV Alerj com você Daniel Guimarães. Nós tivemos o jogo aqui dividido em dois blocos. Até os 15 minutos. Vinha a equipe do Aldax. Mais do Goitacás. Perdão. Você falou do campeão carioca. Aqui eu confundi. A equipe do Goitacás. Ela muito bem postada em campo. Ela tendo as ações do jogo. Apesar de não levar também muito perigo ao gol do goleiro Conrado. Mas o Goitacás estava melhor em campo. A partir dos 15 minutos daquele chute do Alessandro. Parece que o time do Rio-São Paulo falou assim. Pô. A gente pode. Começaram a acreditar no jogo. E a gente vê agora o Rio-São Paulo com posse de bola. Tendo as ações do jogo. Agora o Jean tentou uma virada de bola pro lateral que não fez a ultrapassagem. Mas o Rio-São Paulo acordou. Mais um detalhe, Kaiser. Parece que os jogadores não estão confiando muito aqui nos goleiros. No Conrado e no Felipe, né? A gente... Realizando bastante de fora da área, né? Começamos a ver bastantes tiros de longa distância. E até pelo que foi falado ainda há pouco. Pelo estado do gramado. O jogador ali dentro, ele percebe, né? Que qualquer desvio ali no montinho artilheiro pode enganar os goleiros. Mas eu vejo agora um jogo equilibrado, Kaiser. Legal. A gente vai vendo alguns lances nesse chute. É a canhotaça do Alexandro. Melhor chance do jogo até aqui. Olha só. Para aí, deixa eu falar. A organização aí de fora da área. Trabalha a bola no 1-2. Se você trabalhar no 2 vai funcionar. Já viu o que está funcionando aí? O cabeludo está saindo para receber a bola aqui do lado. O 10 dele, aquele que eu falei que flutua nas costas de vocês. Flutuou. E é ele que está articulando a bola. E a metida forte no Marquinhos Sul. Com a bola no pé, vamos jogar, né? Vamos jogar. Só isso, mano. Muito bem. A bola já vai voltar a rolar aqui no estádio Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão. Vocês curtindo as emoções da série B1 do Campeonato Carioca. Primeira rodada da taça Valdir Amaral, que é o segundo turno da competição. O Pérolas Negras já está na grande decisão. E agora vamos ver se mais alguém se junta. Seu Pérolas Negras ganha os dois turnos e também se suma a maioria dos pontos. Lembrando que algumas outras partidas já aconteceram nessa primeira rodada, todas 1x0, né? Curiosidade aí dessa primeira rodada da taça Valdir Amaral. As quatro partidas que aconteceram ontem terminaram em 1x0. 1x0 para o Larim em cima do Duque de Caxias. 1x0 para o São Gonçalo contra o Serrano. 1x0 para o Carapé Bus em cima do Campo Grande. 1x0 para o Pérolas Negras em cima do Nova Cidade. Arrisco dizer, Daniel, que a gente tem a média de um gol por jogo, hein? Até aqui nessa taça Valdir Amaral. Arrisco dizer, sem fazer uma matemática assim, rápida. Média baixa, né? Tomara que hoje as equipes tiram esse 1x0 para cá. É uma média muito baixa. Olha só, vamos analisar esse jogo. Tu vê que as equipes estão espelhadas, ó. Então as oportunidades de gols são escassas. Então deve ser por isso que a gente está tendo poucos gols no campeonato. E, Caxias, o Augusto Paz está aqui no nosso chat e dizendo que o Gortacaz tem três taças Brasil, três campeonatos nacionais da primeira. Augusto Paz aqui é um torcedor do Gortacaz aqui dando essa informação aqui no chat, ó. É, pois é. Não bate muito com a minha informação, mas o Gortacaz tem, sim, muitos títulos, principalmente títulos estaduais, né? Não da primeira divisão, mas de divisões de acesso. A melhor campanha na primeira divisão do estadual foi o sexto colocado, né, do Gortacaz em algumas ocasiões. Na primeira divisão do campeonato estadual. O Augusto Paz parece ser uma enciclopédia do Gortacaz, né? Deve ser um torcedor que acompanha muito aqui o time, ele não para de passar informações aqui sobre o Gortacaz. Um abraço e obrigado aí pela audiência, amigo. Aqui vem o chute de longe do Alexandre, a bola explode na marcação, fica ainda com a equipe do Rio São Paulo. Vem aí o Luiz Rogério, tem cruzamento, subiu no alto de cabeça, o Gê, a bola foi cortada. Consegue afastar a equipe do Gortacaz. Só para completar, né? 79, 83 e 87. Foram as melhores participações do Gortacaz na primeira divisão do estadual com sexto lugar. São 15 participações do Gortacaz na primeira divisão. Rio São Paulo nunca participou. Aí o lançamento cumprido na direção do Luiz Rogério. Ganhou dele ali, o Hudson recuperou para a equipe do Gortacaz. Mesmo assim tem pressão. Allan, tenta pressionar a saída de bola a equipe do Rio São Paulo. Tenta escapar a equipe do Gortacaz, chega ali para tentar tomar essa bola o Alexandre. Ela sai pela linha lateral, tem arremesso manual a equipe do Gortacaz. 0 a 0, 23 minutos do primeiro tempo. Aí o Jorge Perreco orientando, gritando bastante. Ele que foi contratado, que chegou, né? Assumiu aí no final da temporada passada no lugar do Júnior Gomes. E aí mantido para esse ano. Consegue fazer o domínio para ali o Alexandre. Esse daí é o Marco Sul. Olha para frente, tem ali o Lequinho entrando na área. Tentou mandar do outro lado para o Jean, matou no peito bonito. Tem o Lequinho ali por dentro, bola nele. Vem o chute de trás, de primeira de bate pronto do Matheus. Acabou não pegando legal na bola, ela saiu pela linha de fundo. Se lamenta o Matheus porque teve uma excelente oportunidade, né? Chegou ali de frente para o gol, cara a cara, olha só. Levantamento primeiro, excelente matada no peito ali do Jean, né? E aí o Matheus vem atrás, só que ele não pega legal na bola. Aí o Montinho jogou contra ele, né, Daniel? Agora foi contra. Então, assim, já foram duas oportunidades dos Matheus, né? O 10 agora do Goitacás. Os dois 10 são Matheus. Os dois 10 são Matheus. O 10 do Rio São Paulo agora teve uma grande oportunidade. E vale ressaltar, Kaiser, que o professor Jorge deu uma... Uma injeção de ânimo no Rio São Paulo. Voltaram melhores para depois dessa parada. Pois é, né? O time conseguindo também ter mais aposta. Mesmo assim, agora o PC ganha de cabeça. Tenta chegar a equipe do Goitacás. Chega cortando por ali bem o Marlon. Vai ter briga pela aposta de bola ainda próximo ali, a bandeirinha de escanteio. Tenta ficar com a bola do jogador do Rio São Paulo, tenta ficar com ela o Marlon. São dois ali em cima dele. Você vê essa pressão, né? O PC e também o Lucas. A bola acabou saindo a aposta de bola para a equipe do Goitacás ali no arremesso manual. E aí, aparentemente, esse lateral vem lá na área, né? O Almir foi lá no limite. Consegue mandar essa bola na área, subiu o PC. A bola acabou sendo cortada, fica com o Jean. Já vai tentar chutar para longe. Acompanha o Alain. Conseguiu ganhar de cabeça. Recuperação do Goitacás. Briga pela aposta de bola. Agora foi o Marcos Sul que ficou com ela para o Rio São Paulo, que vem no contra-ataque em velocidade. Luiz Rogério avança, pede o Alexandro. A bola foi para dentro da área. Consegue fazer um corte por ali o Goitacás e a bola não chega no lequinho. Vai brigar por ela o Max. Acaba derrubando o Matheus. Com isso, bola parada. Jogo parado, né? Falta marcada. Vendo bastante participações ali do Lucas também, né? O Lucas que é outro que jogou a série A2. Veio do Friburguense. O Friburguense foi uma dessas equipes que jogou a A2 depois de não se classificar na seletiva, né? Estava na primeira divisão no início do ano. E aí ele acabou indo para... Ficando. Ele estava no Figueirense desde o início do ano. Disputou A2 como reserva durante boa parte da temporada. Fechou a temporada como titular do Friburguense e chega também como titular agora para o Goitacás fazendo a sua estreia hoje. O camisa número 11 do Goitacás. O Luciano está reclamando aqui no banco que os jogadores do Goitacás estão muito afoitos. Eles não estão esperando, não estão se posicionando, estão correndo atrás da bola e que o time vai cansar. Daqui a pouco eu quero saber se o Daniel concorda aí com a visão do treinador do Goitacás. Vai ter cruzamento na área. Estava esperando por ali o Hudson. A bola foi cortada antes de chegar nele. Aí o Hudson tabelando com o Alain. Não conseguiu fazer o domínio e agora o contra-ataque pode ser bom para o Rio São Paulo. Ali o Alexandro. Lançamento para o Marcos Sul. Tem um lequinho entrando na área. O Marcos Sul carrega a bola. Passe rasteiro. Acabou ficando fraco. Depois fica se lamentando ali o Marcos Sul. E agora a bola saindo pela linha lateral. Arremesso manual para o Rio São Paulo. Cobrado rapidamente pelo Luiz Rogério. Tentativa do passe foi interceptada. Ali o Alexandro a bola ficando com o Diego. Vai tentar sair jogando com o Almir. Disparando ao lado dele o Lucas. Bola nele. Faz o domínio o Lucas. Tem o PC entrando por dentro. Tem o Hudson lá na ponta esquerda. PC devolução para o Lucas. Ele contra o Castro. Tenta fechar a porta por ali o Castro. Tenta passar o Lucas. Ela sai. Linha de fundo e escanteio. Tem escanteio a equipe do Goitacás. Primeiro tempo de jogo. Nada de rede balançando 0 a 0. A primeira rodada da Taça Valdir Amaral. Segundo turno da Série B1. A terceira divisão do futebol carioca. Série A, Série A2. B1, B2 e Série C. Vai ter bola levantada na área. Os homens altos já estão por lá. Ela vem viajando. Vem abrindo. Tentativa do toque de cabeça do Hudson. A bola vai para fora em tiro de meta. E aí, Daniel? Você concorda com aquela visão ali do Luciano? Que o time está muito afobado e que assim vai cansar cedo? Concordo que vem fazendo uma má partida depois da parada. Agora, o professor está ali para ajeitar, né? Se você perceber, como joga com dois volantes o time do Goitacás, o camisa 10 de Matheus está sendo marcado de perto ali pelo número 5 do equipe do Rio e São Paulo. O Max. Com isso, o Goitacás não tem saída de bola. O Rio e São Paulo está matando as ações ali. Ganhou um meio campo. Então, pode ser que o professor pode também mudar um esquema de jogo para a equipe do Goitacás retornar. Aí, o Marco Sul tentando passar pelo Alain acabou cometendo a falta. Então, é um assistente ali em cima do lance. Acabou flagrando a falta. O Carlos Áquila. E com isso, o jogo parado. Estava falando das divisões, né? Nesse momento, acontecendo a série B1 e a série B2. Série C, a gente acompanhou aqui na tela da TV Alerj. Terminou com o título do Pá do Ano. Está disputando agora a B2. Começou muito bem a B2, inclusive. Então, a gente vê ali a disputa. A série A2 foi conquistada pelo Aldax. E a série A pelo Flamengo lá no início do ano. Kaiser. Oi, Natália. O Marquinhos do Sul, né? Que foi uma contratação de reforço agora para o Rio São Paulo. Ele pediu agora uma chuteira de alumínio. Porque ele reclamou que o gramado está escorregando muito. Então, a equipe da Comissão Técnica aqui já se organizou e está indo buscar no vestiário. É, a gente está percebendo que o gramado realmente está longe das condições ideais. Mas, como até a Natália já trouxe essa informação, vai ter uma reforma, né? Até já avisando a disputa do Campeonato Carioca da primeira divisão no ano que vem, né? Madureira mandando seus jogos aqui, às vezes, inclusive, contra os times de maior investimento. Pegando o gancho, Kaiser. Às vezes, você acha que a equipe está jogando mal, que está afoita. Mas, na verdade, às vezes, é um encaixe, né? É mudar o jeito de jogar, mudar as peças, mudar algum tipo de formação. Porque, desde o início do jogo, as duas equipes, elas não têm nenhum tipo de mudança, alteração no formato, no desenho tático. Então, se a equipe do Goitacaz não está conseguindo jogar, né? Que o professor ali faça uma análise e tenha alguma mudança. Porque, agora, o Campeonato Carioca da 5 do Rio São Paulo, ele já acabou com o jogo ali do Matheus, que está jogando de coxa sozinho nesse meio-campo do Goitacaz. E os volantes estão muito lá atrás. Com isso, não tem um elo de ligação. O time não compacta e não tem ligação de defesa e ataque. Aí, a recuperação de bola da equipe do Goitacaz. Derrubado o Diego, falta nele. Jogo parado tem falta, a equipe do Goitacaz. Aí, você vendo a bronca também, né? Do Glauber Cunha, o árbitro do jogo, né? Falando, bota a bola no chão! Ainda a gente consegue ouvir muito esse som do gramado, né? O que falam os treinadores, né? Às vezes a conversa com o árbitro, porque ainda não temos público nessas partidas. Tentativa do domínio. Olha só, hein? Que categoria ali do Marlon. Já deixando atrás. Consegue fazer a interceptação. Alan já bota na frente. A recuperação é do Goitacaz. Tentando partir no contra-ataque. Passe cumprido ali do Léo Carioca. A bola acaba sendo recuperada pelo Rio São Paulo. Acaba sendo recuperada por Jean. Deixando de lado. Recebendo por ali o Jean. Esse daí é o Marquinhos do Sul. A bola vai ficando com o Alan. Tenta passar no meio de dois, vai pro chão. A arbitragem tá dando posse de bola pra equipe do Goitacaz. Só disputa intensa aí, né? Marquinhos do Sul, uma dessas contratações já muito participativa nesse primeiro tempo aí pra equipe do Rio São Paulo. Como a gente falou, né? O jogador teve inclusive passagem já aí pelo Vasco da Gama. Esse daí é o Alan. Entrega na frente. Tabela aí a equipe do Goitacaz. O Matheus acabou sendo desarmado. O Matheus do Rio São Paulo fica com a bola. Já faz o lançamento pro Lequinho. Tem o Jean correndo por dentro. Vem o Lequinho. Entregou pro Jean. Tenta fazer o giro. Foi pro chão. Falta nele. Derrubado o Jean. Falta nele. Jogo parado. E pode ser uma boa, hein? Você vê o Lequinho já deu o passo. Tentou se mandar pra área pra receber a devolução do Jean. E aí ele acabou sendo derrubado. E você vendo no detalhe aí da imagem da TV Alerj. Que não te deixa perder. Um lance. Transmissão especial aqui na tela da TV Alerj. Com muitas câmeras, né? Com microcâmera. Imagem de alta qualidade. Transmissão como as divisões inferiores do Campeonato Carioca nunca viu. E esse contra-ataque, Kaiser, foi a origem, foi no Matheus. O Matheus pega na bola, tem sempre o jogador do Rio São Paulo, fungando no cangote dele pra fazer essa transição ofensiva. Essa jogada em cima do Matheus que originou a falta. Apesar de nesse momento o Leão Carioca ter adiantado um pouco pra ajudar o Matheus na ligação. Você vê ali já tá tendo aquela reunião. Temos o Marquinhos do Sul e o Alexandro. As duas opções pra cobrança. A gente sabe que a canhotaça do Alexandro é boa. Perna direita pro Marquinhos do Sul. É ele quem vem perna direita. Tantou bater colocado, acabou mandando pela linha de fundo. Mas a gente tava falando do Marquinhos do Sul. Passagem pelo Vasco entre 2014 e 2015. Ele que veio da base do Vasco, enfim, formado na base do Vasco no profissional 14 e 15. Mas antes disso jogou sub-13, sub-15, sub-17. Jogador formado aí no Vasco da Gama. Depois saiu rodando pelo Rio de Janeiro inteiro, né? Inclusive a segunda passagem pelo Rio de São Paulo, como a gente disse, jogou cinco partidas por aqui no ano passado. Passou também por Nova Iguaçu, Portuguesa. Jogou no Rio-São Paulo também em 2019. Aí foram cinco gols em 17 jogos pra ele. Estava no Nacional de Muriaé. E aí ele tentando avançar com a bola, acaba saindo pela linha lateral. Você vê no detalhe o Marquinhos do Sul. A ativa do domínio, ela sai de novo pela linha lateral. Agora que pertence à equipe do Goitacás. Vocês curtindo as emoções de Rio-São Paulo e Goitacás na tela da TV Alerj. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está conhecendo agora as nossas transmissões. Todo domingo, três horas da tarde, Série B1 ou Série B2. Aqui na tela da TV Alerj, até a grande decisão das competições. Tentativa de bola lá pra dentro, consegue fazer o corte. A equipe do Rio-São Paulo, vai ficando com ela o Alexandro. Acaba errando o passe. Tentativa de lançamento cumprido. A bola chegou no Matheus, conseguiu fazer o domínio. Faz a ultrapassagem o Alain. Matheus preferiu segurar e deixar um pouco mais atrás. Recebendo por ali e já passando o Diego. Vem aí a finalização de fora da área do Goitacás. Acabou subindo demais e foi embora. Série B1. TV Alerj na Série B1, com você pela TV. Tem tiro de meta aí o goleirão da equipe do Rio-São Paulo. Conrado. Ele que já jogou aí também o primeiro turno da competição. Goleirão de 30 anos. Experiente o Conrado. Kaiser. Conrado que veio do Serrano. Diga lá, Natália. E não sei se vocês repararam daí, mas o Conrado está uniformizado todo de rosa. Isso é uma manifestação do Rio-São Paulo de apoio ao Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Exatamente. A gente tem visto várias equipes fazendo, participando, entrando aí na campanha do Outubro Rosa. Lembrando sempre da importância do autoexame, enfim. Para as mulheres, mas também para os homens. Câncer de mama também pode, apesar de ser mais raro, acontecer com os homens no momento que a gente vê um cruzamento. Segura a bola por ali o Felipe. Mas por isso a importância também do Outubro Rosa e da campanha. E bem legal, inclusive. Bem bonito vendo de longe aqui, né? Bem bonito ali o uniforme do Conrado. Serrano, né? Que foi a equipe do Conrado no ano passado. Que disputou a grande decisão da Taça Maracanã contra o Pérolas Negras. Quando passes lá atrás a equipe do Goitacás. Passa errado. Recuperação do Rio São Paulo. Marquinhos do Sul. Domina e avança. O garoto está parando, pegando ali o que? Um impedimento? Exatamente o impedimento lá atrás. Demorou um ano, né? Para marcar. Acho que não precisava mais, né? A borra já tinha saído há muito tempo. E sem varro, né? É, pois é. Lembrando de você de seguir a TV Alerje em todas as redes sociais. Ficar atento, inclusive, nos jogos. No momento tem bola levantada na direção do Jean. Tem aí na sua tela, né? As redes sociais da TV Alerje. Para você ficar também sabendo das nossas próximas transmissões. Falta marcado o jogo parado. Está vendo ali o YouTube Alerje TV? Galera está participando aqui no YouTube, olha só. O Ivandro Luiz está aqui com a gente. Ele que é o torcedor número um do Gonçalense. Está dizendo aqui. Ele que está dizendo que é o gordinho do Catarina. Torcedor número um do Gonçalense. Está certo. Também o Barril está com a gente. Júlio Abreu. Torcedor do Goitacaz em peso aqui com a gente. Sabe que o torcedor do Goitacaz, a galera de Campos, é muito apaixonada. E com certeza o torcedor sofrendo muito também com esse momento ruim que a equipe vai vivendo. Essas mudanças internas também no time. Essa reestruturação torcendo para que a Taça Valdir Amaral seja bem diferente da Taça Maracanã. Tive aí a falta, olha só. Acabou cometendo a falta ali o Jean. Com isso o jogo parado. Derrubado o Lucas. Camisa número 11 do Goitacaz. Galera do Goi está ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj. Calma, calma. Parabenizar aqui ao Rio São Paulo pela iniciativa do Outubro Rosa. Mas só que para os atacantes é bom, né? Tem uma referência muito grande ali. Tem um conrado. Não tem como não enxergá-lo, né? Bola levantada. A bola acaba passando por todo mundo. Vai ficando com a equipe do Rio São Paulo. Marquinhos do Sul. Vai tentar a ligação direta para o Lequinho. Chegou bem para fazer o corte o Diego. Arremesso manual à equipe do Rio São Paulo. Luiz Rogério. Marquinhos do Sul. Brenner deixando para o Max. Acionando o Castro. Tentando avançar ali o zagueiro da equipe do Rio São Paulo. Já deixou agora para o Jean. Acaba errando o passe para o Alexandre. Vai ter disputa de bola. Arremesso manual para a equipe do Rio São Paulo. Vai para a cobrança o Luiz Rogério. Já tentando acionar o Marquinhos do Sul na velocidade pela ponta. Tem cruzamento para dentro da área. Acaba indo direto pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Goitacás. 40 minutos do primeiro tempo. Segue 0 a 0 por aqui, Daniel Guimarães. É, e teve uma mudança, Tati, agora no Rio São Paulo. Camisa número 7, o Jean. Ele saiu aqui do lado direito. Está jogando agora lá pelo lado esquerdo. Ele está tendo boas oportunidades. Falta melhor caprichar ali no passe. Por isso, São Paulo tem melhores chances. O momento que o sol volta a brilhar aqui no gramado do estádio Uniceto Moscoso. É uma semana de muita chuva. Só que aí na quinta e no... Aliás, na sexta e no sábado fez sol, né? Aí hoje o tempo voltou a dar uma fechadinha. Mas o sol ainda dá umas aparecidas tímidas por aqui, apesar do céu nublado. Castro. Bota lá na frente. Esse daí é o Lequinho. Tenta ganhar no jogo de corpo. Dispara o Jean. Lequinho acabou não passando essa bola. Acaba sendo desarmado. E depois também o Apo está ali paralisando o jogo. Kevin está aqui também cornetando o gramado. O Edson Guedes falando. Vamos, Goita! Galera participando aqui do nosso chat. A galera curtindo demais a nossa transmissão na tela da TV Alerj. Deixa o like aí. Você que está curtindo. O Jean não vai alcançar essa bola. O Felipe chegou chutando para longe. Três jogadores do Goitacais tentaram dominar a mesma bola. Tome a comunicação para ali. Agora o Almir já deixando de lado. Para o Matheus. Tentativa de levantamento. Dominou o Hudson. Acaba sendo desarmado. Tem chance do contra-ataque agora a equipe do Rio-São Paulo. Alexandro. Acaba errando o lançamento. E a recuperação de bola do Goitacais. O Luciano lá pedindo calma para a sua equipe. Calma para trabalhar essa bola. Como a Natália registrou o pedido desde o início do jogo. Levantamento na direção do PC. A bola ficou muito forte. Passa por ele. Vai brigar lá na frente. Mas acabou apanhando da bola. Acabou apanhando da bola. Ela saiu pela linha lateral. Tem arremesso manual. A equipe do Rio-São Paulo. Alexandro já deixando para o Max. Carrega. Observa. Entrega na frente. Esse daí é o Matheus. Chega ali na dividida. Acaba sendo desarmado. Jogo parado. Mais uma falta marcada. E agora uma bronca ali do perreco no Matheus. E a gente vendo aí, olha só, no detalhe da imagem da TV Alerj. A sinalização de dois minutos de acréscimo. O Atro ali sinalizando. Dois minutos. Aqui, nossa equipe aí dos nossos cinegrafistas não perdem nada. Lançamento cumprido. Tentativa do domínio. A bola dá uma escapulida. Vai ter que correr para chegar nela. O Matheus conseguiu evitar a saída. PC. Cercado por três. Conseguiu encontrar com liberdade o Hudson. Bate de fora da área. Ela explode na marcação do Brenner. Vai cair ali ainda na entrada da área. Só que aí não conseguiu fazer o domínio. O Goitacaz, a recuperação é do Rio-São Paulo. Vai tentar partir agora no contra-ataque. Esse daí é o Alexandro. Entregando na frente para o Jean. Foi para o chão. Falta marcada. Falta em cima dele. Falta que favorece a equipe do Rio-São Paulo. Muito participativo também, né, do jogo. O Jean, ele que é de origem do Haiti. Origem haitiana, ele. Já fez toda a sua carreira no Brasil, né. Ele que estava no Nacional do Paraná. Jogou, inclusive, no Madureira no início da temporada. O Rio-São Paulo é a quarta equipe dele. Além do Madureira e do Nacional, passou também pelo Itapipoca. Nacional que joga a segunda divisão do Campeonato Paranense, o Nacional de Rolândia. Enquanto isso, vem a cobrança de falta do Matheus na direção do Jean. Sobe no alto, não alcança a bola. Ela vai ficando com o Alain. Toca de cabeça lá na frente. Vai tentar partir do contra-ataque. A equipe do Goitacaz. Conseguiu ganhar na corrida o Lucas. Conseguiu ganhar do Luiz Rogério. Ele vem trazendo linha de fundo. Luiz Rogério se recuperou. E acabou atrapalhando o cruzamento do Lucas. A bola ficou com o Conrado. Já tenta a ligação direta com o campo de ataque. Opa! Subiu a bandeira. E aí a galera do Rio-São Paulo aqui vai à loucura, né, com o impedimento marcado. Você ouve ali a galera falando, tava não, tava não. Mas impedimento marcado. Não vale mais nada. Posse de bola para o Goitacaz. Vai subir ali já já a plaquinha. Indicando os dois minutos de acréscimos que você já viu aqui na tela da TV Alerj. Tenta avançar aí a equipe do Rio-São Paulo. Deixando um pouquinho mais atrás. Esse daí é o Luiz Rogério. Chega ali a marcação do Lucas. Tentou tomar o Lucas. Num primeiro momento não conseguiu. Num segundo momento conseguiu, mas com falta. Kai, mandar um abraço aqui para o Matheus. Filho do nosso grande amigo Renato Azevedo. Que fez aniversário ontem. Fez nove aninhos. Falou aí para o Matheus. Grande Renato Azevedo. Abraço também então para o Matheus, filhão dele. Agora a gente está fazendo os jogos in loco no estádio. Uma novidade das nossas transmissões aqui da TV Alerj. Saímos do estúdio. Então vamos ter aí agora um rodízio. Até para a gente não gerar aglomeração aqui nas cabines. Vamos ter aí um rodízio dos nossos comentaristas. Então em breve teremos também o Renato, o Sorato. Com a gente nas transmissões. Tentativa do roubo de bola. Conseguiu. Fica com a bola a equipe do Goitacás. Reta final de primeiro tempo. Já passamos aí dos 46,5. Tem bola rasteira. Chega nela o Alain. Consegue fazer o domínio. Depois tem um choque ali do Alain. Choque feio inclusive dele com o Léo Carioca. Dois companheiros de equipe. E o jogo parado. Você vendo aí, olha só. E aí teve também a ajuda de um jogador do Goitacás. O Alexandro que chegou tentando cortar a bola. E foi um choque duro. O Léo Carioca que é bastante experiente. Já há 33 anos. Com passagens por diversas equipes. Jogou esse ano também no São Mateus. São Mateus que é do Espírito Santo. Jogou por lá o campeonato estadual da primeira divisão. Campeonato Capixaba. Tentativa do lançamento. Vem tentando chegar a equipe do Goitacás. Chega ali para tentar tomar a bola. O Marquinho do Sul. O jogo já estava parado no momento que apita o árbitro. Está encerrado o primeiro tempo aqui em Madureira. Zero para o Rio São Paulo. Zero para o Goitacás. Música Música Música